Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal GeekRatBR, dessa vez aqui galera, eu tô aqui trazendo pra vocês um vídeo bem pequeno mesmo galera Só tá aqui falando pra vocês, galera, pra vocês mandar perguntas, qualquer pergunta que você tiver interesse de falar aqui galera Nesse... na... nossa, você ia falar na descrição, toda vez você fala na descrição, nos comentários aí galera Escreve aí, tá, você é gay, que eu achei que todo mundo pergunta isso, nossa, me dá uma raiva aí Galera, eu não choguei, já tô respondendo aqui galera É, você tem namorada, você... sei lá galera, o que você quiser, quantas vezes você tem O que você quiser galera, é, eu vou responder tudo, 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 tudo que você escrever, eu vou responder sinceramente galera Então, deixa o seu... deixa o seu comentário aí galera, também galera, não se esquece de colocar aí, hashtag, família do Joãozinho aí galera Por favor, escreve aí, hashtag, família do Joãozinho Galera, falou, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui, tchau Ah galera, lembrando que esse aqui é o especial, 9 mil inscritos, falta 22 inscritos aí pra nós galera E até eu gravar o vídeo das perguntas, já vai tá aí galera com 9 mil inscritos, que elas tão quase com 10k galera Então...